eu tenho um feitiço de pegar duas mulher assim e um anãozinho é sério coitado você é sério eu não sei para que você quer todas as mulheres eu posso ser todas em uma só pode não é que você não faz o que é Cíntia vou marcar o MT 07 MT 07 nós três bora nós três por que e aí o que que vocês a rola dele ia cair eu estou um ano fazendo limpeza ai não está comendo ninguém não limpeza espiritual eu não posso não é pronto é tanto naquele dia a gente foi eu nem finto o povo acha que a gente mas nem deixa ele estar com um boyzinho novinho para estar com quem é o boyzinho e aí Cíntia vamos fazer uma brincadeira aqui nós três bem bem rápido sério bora brincadeirinha nós três não negócio de putaria não eu quero você só para mim eu quero você só para mim é mas você não quer ser só minha você estava lá na Paraíba eu estava aqui Natal você estava na Paraíba lá com quem e com minha família e olha para mim Cíntia com minha família olha para mim eu estou olhando você estava com quem com minha família com minha família não minha minha eita Cíntia o povo quer ver um beijo da gente pronto e por que que você estava beijando o outro dizendo que era eu hein os outros que se aproveitam e eu falei que leva a culpa hein carai é isso eu estava beijando outra você estava assim você puxou com outra aquela ali não era eu não viu aí não era você não não era eu não era não era não não era não Cíntia não era não Cíntia Cíntia não carai não era eu não tão linda de will nunca me viu nu ela olha olha a família ela fica mostrando minhas nudes para as amigas dela ó aí depois eu estou pegando as amigas você vai pegar quem aham é porque eu me afastei mesmo não tem vergonha não filha família ela fica mandando para mim cada cada nudes ela fica mandando para mim eu mando nudes para tu filha tu não tem vergonha a história não manda não eu não nunca mandei nudes para ninguém vem cá vem cá vem cá fica aí toda vez que vem combinando né que vocês acham as famílias se shipam um abraço 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 aqui vem para cá um abraço você já morreu, descobri né professor? não, não se arrumou não, hoje não, Cristina, ele é tão sem futuro, eu juro, eu tava sem malícia nenhuma tava o que? eu tava sem malícia nenhuma, eu tava sem malícia, juro, eu aqui olha ela mentiu, eu juro a você, aqui ó, aí ele chegou aqui, aí ele pegou aqui em mim, aí eu deixando porque eu tava com a dor aqui, sabe? imagina quando chegou aqui, aí ele foi fazendo mensagem em mim, quando eu afastei assim do nada, a bichadura juro, não, eu já peguei assim pra ver se realmente era verdade, e era igual coisa, dura, dura, fez a malícia mentira, era pepino, doido mentira, era, tava com pepino, eu não laba o cara pepino não, tem vergonha não, ele é Cristina, eu sou homem sim menina, mas se abrir um negocinho aqui, ele vai até o 3 vezes, ele vai ficar assim, porra, é isso ai Cíntia, que eu tenho vontade de ficar quando ele fica assim, faz figurinha, né, pra mandar pra porra, é porra, trabalhar olha, 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 tá vendo, ela fica assim encostando, ó, vem aqui, laranja rapaziada como é que vocês estão, vocês estão bem? é, vocês ficam me perguntando muito o porquê que a gente não namora hoje eu vou falar pra vocês aqui o porquê primeiro que Cíntia bebe muito como vocês querem ver segundo que ela é cheia dos contatinhos e outra que eu sou pra casar, não gosto nem ela de traição não gosto de patifaria, de enrolagem, nem nada sexo pra mim fica aqui sexo pra mim, tem que ser 3 vezes por semana ela quer seis não, tem que ser todo dia todo dia também não, né de manhã, de tarde e de noite e outra, rapaziada é, eu vou estar deixando uma caixinha de perguntas pra vocês no app vizinho quem não segue já vai seguir a gente lá tá deixando uma caixinha de perguntas pra estar tirando dúvidas de vocês pra vocês estarem mandando perguntas não é Cíntia? não e ela tá, você tava ouvindo por mim tá na Paraíba, família ela tava na Paraíba enquanto eu estava aqui, como vocês puderam ver eu tava em Fortaleza trabalhando eu estava aqui e ela viajando né como vocês podem ver quem realmente é golpe vocês vão deixar aí no comentário quem tem cara de golpe se sou eu ou se é ela e aí você vai ver pelos comentários aí quem é o verdadeiro golpe mostra quem é você de verdade é aquela menina do vídeo não sou eu e não é pra cortar essa parte quem é golpe é ele e não que menina do vídeo? eu do vídeo porque você foi me beijando não era eu não não é você não? não abraço não vou fazer uma maçãzinha pra você ver vai começar vou não olha Cristina presta atenção aí que vai subir meu Deus com força, William pode pegar aí com força tá duro tá vendo a torta não tá duro? tá dura sim a cão aí é bom ver isso aí é bom não, ele sabe da massagem aí eu tenho um cosca aí eu tenho um cosca aí caralho olha tá vendo Cristina olha ele me afastei ele roçando sem mim roça roça sem mim não, não tá não deixa ele vir tá oh Cristina oh Cristina não tá não não tá oh Cristina tá ficando tá não Dúndia sai daí isso aqui é o celular é o celular é o celular é o celular tá indo aí com tudo ela pensa Cristina tá vendo família como é que é essa mulher fica me deixando tímido o cara fazendo maçã olha ali os caras ali e aí tropa olha os caras já olhando olha tá saindo hoje tem viu pai oh William porra você tá me comendo tá daqui vem cá vem cá não 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 tá vendo família como é que ela é vocês ainda ficam pra não tá vendo essa boy pra não tá sei não porque a Tenga passou a Tenga passou ali falando com ele Tenga vai chamar o boy de Tenga e o boy vão assistir mas ele não a outra que passou dando um beijinho pra ele de um abraço de um beijo assim não